começar aqui mais um bilhão news informação financeira apenas três minutos não tem mais tempo para perder na internet se inscreve no canal que é dois palitos que a gente vai falar que hoje e rb brasil acaba de apresentar um novo prejuízo e as ações dispararam para cima qual que é a lógica disso por isso que precisa entender o contexto não sabe o que aconteceu com rb é uma série de falcatruas aí descobertas perdeu credibilidade perdeu sustentação no mercado os analistas a pararam de acompanhar a empresa que o papel despencou ficou até abaixo de seis reais eu sempre falei que acreditava que um piso ali era os seis reais bom beleza que acontece um acordo ali com a suzefa superintendente seguros privados ea cvm falou o seguinte ó não dá para confiar muito na empresa de vocês não vocês não podem ficar apresentando balanço somente a cada três meses né vocês também terão que apresentar um balanço a cada três meses porém deverão fornecer informações financeiras uma vez por mês todo mês vocês fornece o que está acontecendo e é isso que está acontecendo nesse momento eles apresentar as informações referentes ao mês de julho que aconteceu o prêmio recebido pela rb quando todo mundo sabe no mercado de seguros tem um prêmio que é que por exemplo faz o seguro do seu carro é o prêmio que você paga e o sinistro é se a seguradora quando alguma coisa você ele vai ter que te pagar então o que acontece os prêmios recebidos pela rb atingiram 1.5 bilhão em julho se a gente pegar o comparativo com o mesmo mês de 2019 a rb ou melhor o rb conseguiu ter um aumento de faturamento bruto de mais de 100 por cento porém mesmo assim obteve ali um prejuízo de mais de 60 milhões de reais fabrizão não tô entendendo nada como assim rb teve um prejuízo mesmo assim as ações subiram exatamente o mercado tá valendo o que cada vez a rb tá conseguindo acertar a casa né se a gente comprar com prejuízo do segundo trimestre está cada vez menor esse prejuízo e outra coisa se a gente desconsiderar aqueles negócios que foram tirados da carteira da rb ou seja foram descontinuados esse balanço esse mini balanço mensal seria muito melhor não seria prejuízo seria um lucro aí de próximo de 30 milhões ou seja o mercado está conseguindo enxergar que o rb está se recuperando e deve ter aí um horizonte promissor a deixa eu dar um outro recado sobre rb manda aqui mentira não tem nada a ver só para quem é inscrito no canal teremos na nossa live distribuição de três de camisetas aqui é a única coleção de financeware do mundo pega a produção deixa eu perguntar outra coisa você conseguiu entender exatamente o que que tá acontecendo com rb deixa aqui nos comentários se é acionista você ainda confia na empresa que ela vai se recuperar eu acredito que ela vai se recuperar mantém a minha posição próximo de três por cento da minha carteira de ações mas eu acredito sim que a empresa vai separar você acredita não sei deixa nos comentários tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.